O governo federal propôs ao Congresso Nacional que o salário mínimo do ano que vem seja de R$ 1.006. O valor está na proposta de orçamento da União de 2019, a LOA. A proposta também prevê para o ano que vem a inflação e o produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Com a situação atual, esse parâmetro, 2,5% de crescimento real do PIB, inflação de R$ 4,25, taxa média Selic de R$ 7,17, são parâmetros absolutamente em linha com a expectativa de mercado hoje com as melhores previsões. Salário mínimo de R$ 1.006, isso aqui é simplesmente aplicação da regra atual vigente para a definição do salário mínimo. Para o ano que vem, a previsão de déficit orçamentário é de cerca de R$ 139 bilhões. Só a Previdência Social terá um custo de 44% do valor total do orçamento, que é de cerca de R$ 1 trilhão. A proposta prevê ainda que não haverá aumento de impostos. O que nós fizemos foi considerar a manutenção das despesas dentro do limite do teto do gasto, o ministro vai mostrar esses números com detalhe, e projetamos a receita de uma maneira sem levar em consideração nenhuma nova medida de aumento de impostos ou, neste momento ainda, de redução de benefícios tributários. Entre a previsão de investimentos em 2019, o objetivo é priorizar políticas sociais, como saúde e educação. Ano que vem, será destinado R$ 122 bilhões para o Ministério da Educação e quase R$ 130 bilhões para o da saúde. Houve um crescimento robusto no desenvolvimento social, um crescimento robusto em educação e um crescimento em saúde. Ou seja, houve uma priorização por parte do governo às políticas sociais e ao investimento. O teto é totalmente consistente com o bom funcionamento da máquina no próximo ano. E mais um ponto, o ministro colocou, mas eu queria enfatizar também, como ele demonstrou, o crescimento da despesa com saúde e educação. Eu digo isso porque eu tenho escutado com frequência que o teto dos gastos congela gasto com saúde e educação. Isto não é verdade. Nós temos um piso para a saúde e educação. É o contrário. Existe um teto para o conjunto da despesa, existe um piso para a saúde e educação. E como o ministro demonstrou, estamos acima deste piso. E este ano houve crescimento, tanto de saúde como de... Na previsão do próximo ano, perdão, haverá crescimento, tanto de saúde como de educação.